Hoje o quadro Contexto com Tarzan Leão traz o tema Quem com ferro fere... Veja! Olá, tudo bom? Certamente você já ouviu a expressão Quem com ferro fere, com o ferro será ferido Ou quem planta vento, colhe tempestade São expressões populares que têm sua raiz na Bíblia Por incrível que pareça, no que nós chamamos de a lei da semeadura Ou seja, o que você planta, você colhe Não há como você plantar no seu quintal uma mangueira e você colher piqui Não, uma mangueira vai dar mangas Simples assim, nós sabemos isso nas leis da natureza E sabemos aplicar muito bem Mas parece que no âmbito dos relacionamentos humanos Nós nos perdemos um pouco dessa questão Parece que nós nos esquecemos que essa é uma lei Tão séria como é a lei da gravidade E que não há muito como escapar delas De maneira que, se você quer uma sociedade de paz, por exemplo Você precisa ser um mensageiro da paz Um plantador da paz Um promotor da paz Por isso que também a Bíblia diz que são bem-aventurados os pacificadores Porque deles é o reino de Deus Essa é uma ideia que a gente precisa trabalhar E às vezes esquece, principalmente no uso das redes sociais Nas redes sociais, há muita manifestação de ódio Há muita manifestação contra grupos Determinados grupos, sejam sociais ou grupos étnicos Enfim, isso é feito na maior tranquilidade Como se nada estivesse acontecendo Mas pode trazer problemas seríssimos para a vida De quem faz De maneira que nós precisamos ficar sempre muito atentos Quando nos referirmos a esses grupos Que dentro da sociedade são marginalizados Como é que nós vamos tratar essas pessoas Porque amanhã pode ser que você seja a vítima Sei lá, por algum motivo, por alguma razão E aí, aquele mal que você plantou contra determinado grupo social Pode se voltar contra você Sem que você perceba Sem que você esteja preparado Por isso que é fundamental Que você seja sempre um promotor do bem De coisas boas De boas ações E de paz Tem uma historinha Que conta sobre essa questão da lei da semeadura Um dia, uma raposa chamou uma cegonha Para tomar sopa em sua casa A cegonha foi Quem é que rejeita um jantar? Principalmente nessa época fria Uma sopa vai muito bem à noite E aí, ela foi para esse jantar Na casa da raposa A raposa, muito maldosamente Colocou a sopa num prato muito raso A raposa ficava lambendo a sopa E tomou toda a sopa E observou que a cegonha não tomou nada E aí, a cegonha se despediu Mas antes de ir embora A raposa disse Que pena, você não gostou de minha sopa Não é? A cegonha, não Até que a sopa estava muito boa A raposa sabia o que tinha feito E a cegonha a convidou Para ir tomar sopa na sua casa Logo no dia seguinte A raposa foi E aí, no dia seguinte Quando chegou na casa da cegonha A cegonha serviu a sopa Em dois vasos enormes Profundos Da boca estreita A raposa, lógico Não conseguiu tomar nada da sopa A cegonha calmamente Enfiou o seu bico enorme ali Naquele vaso E tomou toda a sopa Moral da história A gente precisa ficar sempre Muito atento Para aquilo que faz as pessoas Porque pode se voltar Contra nós mesmos Pense nisso Plante o bem Para que você também Possa colher o bem Tchau, tchau Shalom Até semana que vem Se Deus quiser Transcrição e Legendas por Quintena Coelho